Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais algumas ideias aqui de kit que eu vou estar aqui vendendo ao longo desse final de ano. Não digo que é kit de Natal, né? Porque se Deus quiser eu venda antes do final do ano, mas se não vender, já tem aqui a opçãozinha de presente. Esse kit com hidratante de macadamia 200ml e o sabonetinho da Avon. Usei o sabonete da Avon, daquela última abertura de caixa da Natura que eu fiz, que eu comprei 4 desse hidratante e comprei 10 do hidratante de flor de baunilha. Tem mais um hidratante desse, não fiz as 4 opções, tem mais um desse na minha prateleira. Deixei ali, às vezes, a pessoa que é um hidratante de macadamia de 200ml ou às vezes que é de 400ml, não tem, tem o de 200ml. Opção ali para o cliente levar só o hidratante. E fiz na cestinha de papelão, passei em volta duas mãos de EVA. Aliás, EVA, é... Ai, como é que chama o negócio, esse negócio aqui? Ai, fugiu! Papel crepom, gente, ô meu Deus! Então, passei duas voltas de papel crepom na caixinha de papelão e na alcinha coloquei essa fita aqui. Eu não usei cola quente, não, tá? Eu usei a dupla face para colar aqui na alça para ficar um acabamento mais bonito. Se eu tivesse mais essa fita, eu ia fazer trança. Só que eu deixei bem pouquinho dessa fita e eu abri um monte de laço dessa fita aqui. E... Abri não, fiz, né? Laço bola. E aí não sobrou mais. Então, sobrou só um pouquinho. Aí eu passei aqui em volta da alcinha e vou finalizar com o saxofone 30x44 e com o laço desse mesmo modelo aqui de fita. E, ó, bastante papel seda para os produtos ficarem bem firminhos. Eu não gosto muito. Às vezes eu queria economizar, antigamente eu queria economizar nas sedas, os produtos ficavam tudo sambando, tudo andando. E fiz um charminho, né, com essas florzinhas que eu também já mostrei o vídeo no canal para vocês. É o dia que chegou, né, mostrei as comprinhas aqui de material de apoio. Não voltei a comprar nesse fornecedor, não voltarei porque veio tudo de qualquer jeito as florzinhas. Tanto que tem algumas até, ó, caindo, sabe? Então, vou usar essas e vou comprar aquelas de EVA, se eu conseguir com frete legal e da cor que eu quero aqui para a loja. E eu vou por saco celofone e depois eu volto lá com vocês o valor que eu vou estar vendendo este kit. Olha agora esses kits na caixa. Que coisinha mais lindinha. Olha esse aqui, que pitiquinho, que nenenzinho. Olha que bonitinho. É com refil do Luna. É um sabonetinho da Natura. Sabonetinho de Amora Vermelha e Jabuticaba. Fiz tudo na caixinha de papelão. Tá? Essa aqui é caixinha de papelão também. Tá? Vou estar vendendo essa... Vou chamar de lembrancinha, apesar que é um presentinho, né? Essa daqui já tá com saco, tá tudo certinho, ó. Esse daqui foi o único que eu fiz com o sabonetinho. Esse aqui é um sabonetinho. Deixa eu ver se eu pôr flecha e fica melhor. Com o sabonetinho da Avon. É... Aquele rosinha também ficou bem bonitinho. E o resto, ó. Todos iguais. Esses maiores, assim, ó. O lacinho, tudo igual. Deixa eu mostrar aqui o acabamento. Pra vocês dar uma olhada. Esse com acabamento... Esse com a caixinha grande, o acabamento ficou melhor do que o caixinha pequena. Eu achei que ficou mais bonito. Deixa eu virar aqui, ó. Embaixo, ó. Pode virar, ó. Virei, 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 ó. Tá tudo bem firminho. Que eu coloquei a quantidade de seda que tem que ser, ó. Tá vendo? Que bonito que tá. E esses kitzinhos, eu vou tá vendendo eles por R$25. Bem baratinho. Pra sair. E não ficar agarrado. Olha que lindo. Os kitzinhos. Muito bonitinho. Todos vai ser o preço de R$25. É... Esse acabamento mais bonitinho, a gente tem que ir fazendo com prática, né? Pra ficar bem lindão. Né? Mas eu acho que tá bem bonitinho. Bem ok. E vai ser um preço aí de R$25. R$25, porque eu vendo o refilzinho aqui é R$19,90. E o sabonetinho R$5. Então, R$25. Você vai lá. Ai, Renata, não tá... Não tá cobrando a caixinha, a embalagem? Tô cobrando, sim. Tá tudo embutido no custo do produto. Quem viu o último vídeo de abertura de caixa sabe quantos que eu paguei no refilzinho do Luna, né? Você comprava um e ganhava outro. Comprei 4, ganhei mais 4. Mas, pra mim, fica melhor a precificação da seguinte forma. Divide o valor dos 4 por 8. Dá 10 e pouquinho mais ou menos. Então, vocês já sabem, né? Então, divide o valor ali de custo dos 4 Luna e divide por 8. Você vai saber quantos que foi cada Luna. O sabonetinho. Então, R$25 vai ser um valor muito ok. Vou tá lucrando mais 50%, gente. Então, vai sair um lucro muito legal vendendo a R$25,00. Vai dar pra cobrir o gasto com a embalagem, né? Que é seda, laço, tag, sacola de craft, lacinho, tudo. Vai dar pra cobrir tudo e eu vou tá lucrando muito bem. Então, vou vender a R$25,00 essa lembrancinha. E esse aqui, masculino, eu vou tá reformulando o preço dele. Também vou baixar pra R$25,00 ou R$29,00. Pra R$29,90. Igual a Dia dos Pais foi o valor de R$29,90. Esse daqui, tá vendo que eu não ajustei bem a seda? Pus num jeito meio ruim. Então, ele não tá com acabamento muito bonito. Tá vendo? Meio caindo. Então, vou ajeitar. E vou reduzir o preço desse presente também. Pra R$29,90. E esse daqui, eu vou dar uma verificada, né? Porque aqui já tem um... O del corporal do essencial masculino e o desodorante do Malbec. Então, vou verificar ali mais ou menos. E reduzir esse preço também. Ele vai falar, ai, mas Renata, você vai reduzir o preço do que você já colocou. Sim, gente. Às vezes a gente dá uma reduzida ali no preço. Pra gente fazer o giro ali das vendas, né? Não adianta vender preço muito alto e não vender, né? Então, vou dar uma verificada. A possibilidade de reduzir o preço daquele kit do essencial exclusivo del corporal com desodorante do Malbec. Vou verificar a possibilidade. Porque aqui eu não vendo boticário em promoção. É bem difícil por promoção de um boticário. Pra quê? Pra que não vire costume com o nosso cliente. Só comprar em promoção. E além do mais, a gente ganha pouquíssimo com o boticário. Me diz o que vocês acharam desses kits. Como que vai ser. Aqui já esfriou, gente. Hoje é dia 1º de novembro. Aqui o dia que eu tô gravando esse vídeo. Tá chovendo. Tá frio. Então, você já sabe. O movimento tá aquela maravilha, né? Mas é isso aí. Tô me preparando. Ainda não fiz tagzinha de Natal. Essas daqui são as minhas últimas. Até achei dessa daqui. Quero fazer mais exclusiva. Assim, ó. Com o tema de Natal. Mas não vai ser muito também. Porque se sobra presente por dentro com o tema de Natal. Tem que desmanchar pra tirar, né? Porque ninguém vai querer comprar começo do ano que vem. Então, assim não. Assim, não tem problema. A pessoa compra o ano inteiro. Tudo com lacinho. Olha que coisa mais linda, gente. Não repare a baguncinha aqui com esse. Que coisinhas lindas. Ficaram lindinhas, né? Tão vendo que essa alcinha aqui tá um pouquinho mais alta que as outras. Mas não tem problema. O laço bola dá um tchan nos laços, né? Eu fiquei besta quando eu consegui fazer o meu primeiro laço bola. É. Foi incrível. Olha que bonitinho que ficou, gente. Eu gostei das cestinhas amarelinhas. Normalmente se usa muito vermelho. É dourado. Prata pro Natal, né? E verde. Eu comprei uma fita, né? Vermelha. Eu vou fazer também uns negocinhos vermelhos. Mas como eu achei que o amarelo super combinou com esse laranjadinho do kit de macadamia. Era o mais próximo que eu tinha aqui. Ou se não seria um branco, né? Mas eu tô sem papel crepom branco. Que eu uso mais pra fazer nas alças. E com cor as cestas de papelão fica muito mais bonita. E essa cestinha aqui é feita com meu espelho. Tá? E ele é 16 por 16. Espelho redondo. Eu acho que eu já mostrei aqui no canal. Mas vou pegar ele pra vocês verem. Ó, esse espelho aqui, todo sujo. Tá? Eu coloco na folha assim e risco. Então dá 16 por 16. Esse laço aqui deve ter mais ou menos uns 11 centímetros. Eu confesso que eu gosto de fazer o laço um pouco maior. Tá vendo que esse é um pouco maior? Porque eu acho que foi mais bonito. Mas às vezes a gente tem que dar uma maneirada, né? Aí no tamanho do laço. Uma economizadinha. E eu vou tá vendendo essa cestinha aqui. Por R$39,90. É, eu acho que é um preço justo. Um preço bacana. Né? E depois eu vou poder manter esse preço. Na verdade, normalmente eu tô vendendo o hidratante com sabonetinho por R$41,90. Mas esse daqui eu vou dar uma baixadinha no preço. Não é nem porque não tá vendendo, não. É pra fazer uma graça com o cliente, sabe? Nossa, tá tipo mais em conto, entendeu? Então é só pra fazer essa graça com o cliente mesmo. Que eu também já vou tá lucrando muito bem. Tá? Mais 50%. Vai tirar todos os custos e tudo mais. E por que que eu não abaixo mais? Igual quando eu abri logo, eu abri a loja. Era R$37,90. Porque as coisas subiram um pouquinho, né? Então tem coxinho do laço. Tem coxinho do crepom. Saco. E a sacola craft. Que eu vou mostrar a sacola craft. Que eu comprei aqui pra loja. Que tá super certo nessa cesta. Temos que cobrar tudo, tudo no nosso presente. E não só cobrar o preço, preço de custo. Porque depois sem a taxinha da máquina, então você acaba meio que saindo perdendo. Então tem que colocar um pouquinho a mais. Fazer as continhas bem certinhas aí pra vocês. E a sacolona aqui, ó. Que grandona essa sacola. Perfeita. Eu comprei sem sacola dessa aqui. Tá ruim de gravar, gente? Que eu tô segurando com a mão aqui. Só que dá muito certo nas cestas. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa sacolona aqui, eu comprei sem unidades. E eu paguei no total R$119,90. Não paguei frete. E pra mim super vale a pena gastar R$119,90 nessa cesta. Porque, ó. O fundo, como que fica legal. Não fica amassado nem nada. Fica muito bonito. Ó, que massa. Então eu posso até pôr uma cesta maior aqui dentro, ó. Que não vai ter problema. A outra que eu comprei, o fundo dela é um pouco menor que essa daqui. É R$11,00 por alguma coisa. Ela é quase desse tamanho aqui, assim, mais ou menos. Só que o fundo é menor. Então o fundo fica um pouco meio que esmagando. A cesta não fica assim, bonita, desse jeito. E eu acho que agrega valor. Meus clientes não tem costume de sair aqui com cesta na mão. Nunca saiu nenhum cliente com cesta na mão. Eu, se eu fosse comprar uma cesta em algum lugar também, não ia querer sair com a cesta na mão. Então eu pensei dessa forma. Por isso que eu super investi nessa sacola aqui. O investimento super ok. Bem legal. E é isso, então, os presentinhos aqui que eu fiz hoje. Na verdade eu faço por etapa, né? Mas eu finalizei hoje. Então eu já vou expor, já vou tirar fotinho, pôr nas redes sociais. Beijo pra vocês. Deixa um likezinho pra mim, se vocês puderem, gente. Um likezinho aí. Dá uma comentada, o que vocês acharam desses presentes. E quem não for inscrito, por favor, se inscreve. Eu engasguei aqui. Engasgando aqui, gente. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. A gente tá indo pra 610 inscritos. 605, não sei. Não olhei hoje. E tô bem feliz com esse nosso crescimento. Beijos. Tchau.